...grande, podendo esse material ser distribuído a outros municípios... ...para que a gente tenha uma saúde e qualidade. Obrigado, Sr. Presidente. Major Olímpio, um minuto. É com profundo pesar, tristeza, dor, lamento, que eu anuncio para o Brasil e para o Estado de São Paulo o falecimento do capitão Marco Henrique da Silva. Capitão da rota das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, que há pouco mais de duas semanas, na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, num sábado, foi atacado por quatro fascínoras, que ao identificarem uma camiseta do capitão da rota, deram 14 tiros nele. Ele acabou de falecer, de falência múltipla dos órgãos, 42 anos de idade, menino foi trabalhar comigo, soldado, meu amigo, meu irmão. E eu quero deixar aqui, registrado, que a culpa disso tem nome e endereço. Avenida Morumbi, 4.500, Geraldo Alckmin, com a campanha, um posicionamento sólido em relação à segurança. Amordaçando os policiais, amparando e dando guarida para que se prosperem facções criminosas e criminosas do estado de São Paulo. Está feliz, Geraldinho Alckmin? Está feliz, secretário Alexandre Moraes? Vão lá, amanhã, no enterro do capitão, que eu quero olhar nos seus olhos e dizer exatamente o que vocês são para a segurança pública nesse país. isso.